O meu nome é Silvia Gonçalves e fiz o PDE da AES. Se eu tivesse que identificar os aspectos que marcam para mim o PDE, eu tinha que dizer, de facto, em primeiro lugar, o espírito de grupo, o espírito de equipa. Em equipa nós conseguimos, essa mensagem é passada ao longo de todo o curso e ao longo dos vários módulos. E uma abordagem multidisciplinar e uma abordagem distinta das matérias. O PDE tem, de facto, uma abordagem pedagógica completamente diferente. Toda a estrutura do curso, toda a organização está montada para criar uma experiência única e com valências multidisciplinares, que são, de facto, uma ferramenta muito útil do ponto de vista profissional. É, de facto, um curso com uma valência muito prática e com mais valias. Isto já para não falar, no espírito de grupo que se cria, no espírito de equipa, e até, acho que até arrisco a dizer, até na amizade que levamos daqui com os colegas. Um espírito muito, muito, muito diferente. O módulo que mais me tocou foi, de facto, o fator humano e também o de estratégia da empresa, que eu acho que acaba por, e como as pessoas, pelo menos na minha opinião, estão no centro da organização, o de estratégia da empresa também me disse muito. Do ponto de vista de aprendizagem, o que eu levo, penso eu, com maior vontade de aprofundar, são, de facto, os módulos de finanças. Saio daqui com vontade de aprofundar esses conhecimentos e de completar a minha formação. Eu sou de direito, não tenho nada a ver com essa área e, portanto, isto despertou em mim aqui um interesse sobre essas áreas numa perspectiva macro e, portanto, foi muito interessante. Eu recomendo o PDE da AES.